Bom dia, brasileiros investidores do Bitcoin! Hoje vamos falar como comprar a moeda, né? Como comprar o Bitcoin? Eu vou mostrar a maneira como eu gosto de comprar, como eu confio em comprar, venho comprando desde 2014. É o mercado Bitcoin. Eles são a corretoria que agora tem taxa zero de depósito, ok? Mais segura também, como eles mesmos anunciam, não tem o patrocínio, tá gente? Estou fazendo isso de pura confiança que eu tenho no trabalho deles. E até hoje, desde 2014, não tive problemas. Eu compro e não era esse valor, era muito mais baixo. Agora já cresceu e lembrando que estamos numa correção, tá? Então é muito legal essa companhia que eu recomendo. Bom, é isso. Você vai clicar na sua conta, clicar em criar conta grátis, tá? Já está entrando a minha aqui, mas o processo é simples, tá? Você vai criar a sua conta e você vai fazer uma série de verificações para você poder comprar o Bitcoin, tá? Você tem que mandar o seu documento com foto, via autenticação, em dois passos. Vai ter que mandar um documento com foto, né? Esse é meu nome. Não devia estar mostrando, mas ok. Vai mandar uma selfie de segurança, né? Força da senha, eles vão ver. E a palavra segura não definir justamente por conta do vídeo. Tá? Eu tirei a palavra segura. Então você tem que fazer essas validações, ok? E aí você tem a sua conta. Eu mudei aqui o meu perfil para trader. Se você clicar aqui, você vê que tem diferentes perfis, perdão. O básico ou o trader. Eu tenho o trader, tá? Apesar de eu não fazer compras, não fazer trocas no mercado Bitcoin, eu não usar ele como uma corretora, eu uso só com uma porta de entrada. Tá? E como comprar? Uma vez que você fecha o depósito, uma vez que você criou a sua conta, fez as verificações, a parte burocrática, você vem aqui em depósito, tá? E aí você vai colocar o valor que você quer depositar. Infelizmente, eles estão trabalhando somente com esse Brasil plural, tá? E é esse banco que realmente tem essa aprovação de taxa zero, aprovação expressa. Você faz um TED e eles muito rapidamente já colocam o dinheiro na sua conta, tá? Também tem a Caixa Econômica Federal, tá? Não tem outros bancos. O Brasil, ele tá fechando um pouco as portas para as criptomoedas porque eles estão com medo, né? O Bitcoin vai explodir e isso é uma questão de quando não descer. Ok? Você fazendo o valor de depósito, 12 mil, mil, aqui. Você clicou confirmar, eles vão te dar as informações de como você faz o depósito, tá? No caso aqui, né? Você tem que fazer esse depósito nessa conta aqui com esse CNPJ, tudo. E aí você só aguarda. Não precisa mandar o comprovante nem nada. Eu vou apagar aqui. Não vou fazer depósitos. Depósitos, tá? É muito fácil de fazer o depósito, etc. Aqui você tem o Bitcoin. Uma vez que o seu depósito tenha caído, ele vai aparecer aqui o valor, tá? Tem o R$30,00, por exemplo. E como fazer para comprar o Bitcoin aí? Nós temos as ordens, tá? As ordens a gente vai clicar aqui em ordens, né? E aqui tem o comprar e vender, tá? Se você quer simplesmente comprar pelo preço aqui, que está falando, né? Você clica em saldo. Ele já vai gerar esse preço aqui. Já vai mostrar para você a quantidade de Bitcoins que ele consegue comprar com esse valor que está atualmente. Tá? O valor de R$24.919. Você vai comprar 0,00122, que seria R$30,00. Você clica em comprar, tá? Ele vai te dar uma confirmação aqui. Comprou. Você acabou de comprar o Bitcoin, tá? E ele vai aparecer aqui, ó. Eu tenho essa quantidade de Bitcoins. Nossa, não é nenhuma Bitcoin. É. É pouco, tá? Mas é R$30,00. Desculpa. Aqui tinha que ter a confirmação, né? A confirmação, você vai receber um e-mail dizendo que você comprou, criou a ordem, né? Do Bitcoin e fez essa compra, tá? Agora vem o que fazer com o Bitcoin. Pô, eu comprei e eu guardo ele. Você pode manter ele aqui e vender quando o valor subir. É a maneira mais simples de ganhar alguma coisa com o Bitcoin. Ganhar dinheiro com o Bitcoin. Você guarda. Você compra num valor baixo, por exemplo, agora. Deixa aqui e vende. De maneira mais simples, vamos dizer. Correto? Ou você vai transferir pra uma das exchanges americanas que eu recomendo, tá? Pra você poder fazer o quê? As manipulações do Bitcoin. Poder fazer as trocas e começar a crescer o seu portfólio. As exchanges que eu recomendo, as corretoras americanas e, na verdade, não são americanas, mas coreanas e etc. Que eu recomendo são o Bitfinex. Você vem aqui, clicou, entrou no Bitfinex, tá? Recomendo o Bitfinex. Recomendo o Binance, tá? Também, o Binance, ele é mais aberto. Tem mais contas diferentes. Perdão, moedas diferentes, tá? Como investir no Bitcoin? Você compra aqui, no mercado Bitcoin. É uma porta de entrada. Você tem que comprar o Bitcoin? Não. Você pode comprar o Litecoin. Eu recomendo muitos investidores comprar o Litecoin. Ele tá num preço excelente aqui. Você compra o Litecoin, mesmo processo. Vem aqui em ordens, tá? Comprou. Você tem o Litecoin aqui. Ah, eu tenho mil reais. Vou comprar a quantidade de três Litecoins. Preço unitário dele, inserir o melhor preço. Ele vai inserir o melhor preço baseado no último valor que foi vendido, tá? Eu vou clicar aqui, vou comprar. Não vai dar pra me comprar, não tenho dinheiro. Ele vai comprar o valor aqui, tá? De novo, o que eu faço com o Litecoin, com o Bitcoin? Como que eu invisto o Bitcoin? Eu vou pegar o... Vou usar o Bitcoin de exemplo. Aqui eu vou transferir ele, tá? Quando você transfere o Bitcoin... Perdão, vamos pra primeiro de receber o Bitcoin. Você tem um endereço, tá? Aqui você tem uma wallet. Inclusive, esse é o meu endereço de recebimento. É um número criptográfico. Que ele é super seguro. Esse QR Code aqui. Se você escanear ele com um aplicativo, alguma coisa, você pode enviar valores para essa carteira. Carteira de Bitcoin. Se utilizando o QR, tá? Aqui se você clicar, você pode fazer novos endereços. Pra você ir recebendo. E você recebe o valor de Bitcoin aqui. É assim como você... É essa maneira que você recebe o Bitcoin. Aqui, pra vocês verem, tem meus depósitos. Olha, eu recebi em 2014 um valor aqui. Essa conta eu não uso muito. Mas pra vocês verem desde quando que eu estou trabalhando com criptomoedas. Isso é receber. Você tem a sua wallet. Nesse caso, como ela é de uma corretora, ela não é uma wallet pessoal. Ela é uma wallet linkada com a corretora. Existem maneiras de você ter uma wallet pessoal, mas maneiras mais seguras. Não vou estar cumprindo isso hoje no vídeo, tá? Como investir no Bitcoin, então? Vamos transferir essa moeda pra uma exchange americana. Você tem que criar uma conta no Bitfinex ou no Binance, ok? Você vai ter que fazer o sign up aqui. Você tem que colocar os seus dados. Fazer uma continha. E lá você vai ter um endereço, tá? Lá você vai ter o seu endereço de envio, tá? O que é o endereço de envio? É o mesmo endereço desse aqui que você viu no receber. Vai ser um número mais ou menos... Vai ser um número assim como esse aqui, viu? Eu enviei no dia... Em 2017, fiz alguns envios em 2014. Aqui os meus envios em 2014, tá? Desses valores de Bitcoin era mais barato. Então, 7 Bitcoins, 14 Bitcoins. Nossa! Que valor absurdo, né? Essa wallet, por exemplo, aqui. Tá? Esse número estranho é uma carteira. A gente coloca aqui. Essa carteira, por exemplo. Aqui a gente coloca a quantidade. Por exemplo, essa quantidade aqui. Vai ter que ser um pouco menos, porque eles vão cobrar uma taxa, tá? E quando você der aqui o... Colocar o seu token de autenticação... Porque esse token de autenticação é aquele que você vai criar para fazer o... Para te dar mais segurança, tá? Eu não vou colocar meu token aqui por questões de segurança. Você pode escrever. Para depois você poder ver aqui a descrição. Eles são, por exemplo, pagamento para investimento no Bitfinex. Então, você se lembrar, ok? Quando você colocar aqui, lembra de colocar um pouco menos. Para quando ele der a taxa aqui, tá vendo? Deu 13. Ele não vai aceitar. Você tem que colocar um pouco menos, porque eles cobram para fazer, ok? Aqui sim, ó. Eu vou ter que enviar só 0,0011. Porque se você somar aqui, ó. Teu esse valor. Esse valor é abaixo desse valor. Então, você consegue enviar. Se você colocar exatamente o valor que está aqui, você não vai conseguir enviar. Porque ele vai dar um valor acima, tá vendo? É a taxa. São os problemas aí que nós temos, né? Temos que pagar taxas. Não fugimos também no Bitcoin. Tá? Essas taxas são para essa corretora, no caso. E aí, a gente vai transferir. Quando a gente transferir o Bitcoin, aqui, vou clicar, não vou transferir, tá? Você vai receber um e-mail para confirmar, ou seja, super seguro. Confirmou no e-mail, vai decolcar de novo a sua autoridade de edificação. E aí, você mandou para uma exchange, ok? É super simples, super seguro. Não tem interceptação, não tem nada, tá? Você consegue fazer isso super fácil. Você compra o Bitcoin e você transfere o Bitcoin e investe no Bitcoin em uma dessas exchanges, ok? Que são as que eu recomendo, tá? Aqui na descrição eu vou colocar o link para essas exchanges, para vocês escolherem. Em vídeos mais no futuro, eu vou falar como que você investe exatamente nessas exchanges, como que você faz as trocas do Bitcoin dentro delas, dessas corretoras, tá? Para comprar é muito simples. Você usa o mercado Bitcoin, você compra o Bitcoin ou você compra o Litecoin. E aí você investe. Se você quiser fazer simplesmente a coisa mais fácil, você compra pelo valor e espera subir. Apoiem as criptomoedas. As criptomoedas invistam em criptomoedas, elas vão ser as ações do futuro, elas são os ativos do futuro, tá? Muito obrigado. Curtam as suas trocas, curtam o meu canal, por favor. Se vocês gostarem, é claro. E comprem Bitcoin, ok? Acompanhem os meus vídeos das análises, eu vou mostrar quando que sobe, quando que desce. E é isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo. E aí E aí E aí